Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver? Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Eu vou dar um cheiro no teu cangote E depois um beijo nesta boquinha Não existe no mundo paixão mais forte Do que o meu amor por esta coisinha Eu vou dar um cheiro no teu cangote E depois um beijo nesta boquinha Não existe no mundo paixão mais forte Do que o meu amor por esta coisinha Eu queria abraçar o teu corpo todinho E depois te beijar e dar muito carinho Se você não deixar eu vou enlouquecer Porque minha vida inteira é sonhar com você Eu vou dar um cheiro no teu cangote E depois um beijo nesta boquinha Não existe no mundo paixão mais forte Do que o meu amor por esta coisinha Eu vou dar um cheiro no teu cangote E depois um beijo nesta boquinha Não existe no mundo paixão mais forte Do que o meu amor por esta coisinha Eu vou dar um cheiro no teu cangote Do que o meu amor por esta coisinha Amém A CIDADE NO BRASIL Hoje à noite eu partirei, pretendo nunca mais lhe ver Desde o dia que você partiu, a minha vida é um eterno sofrer Adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata Não é preciso nem me escrever, amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer, um novo sol há de brilhar pra mim Não quero mais lembrar de você Adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata Não é preciso nem me escrever, adeus ingrata Adeus ingrata, adeus ingrata Não é preciso nem me escrever, adeus ingrata Oh, morena bonita Por favor não me maltrate não Oh, morena bonita Só porque é só seu meu coração Eu, eu, eu estou lhe esperando Mas você nem liga pra mim Eu, eu, eu já estou chorando Só você me deixa assim Meu coração tem de conquistar Meu coração eu posso lhe dar Meu coração tem de conquistar Meu coração eu posso lhe dar O que você fez dá pra perdoar Mas prometa, meu amor, que não vai mais errar Se você quiser eu posso lhe dar Mas se quiser ganhar Tente conquistar meu coração O meu coração tem de conquistar O meu coração eu posso lhe dar O meu coração tem de conquistar O meu coração eu posso lhe dar Olha, meu amor, você é tudo o que sonhei Pois há muito tempo por você eu esperei Eu estou contente por você estar aqui Agora é diferente, você não vai mais fugir Danadinha, danadinha Dona do meu coração Você é minha rainha E agora é toda minha Pedacinho de paixão Danadinha, danadinha Dona do meu coração Você é minha rainha E agora é toda minha Pedacinho de paixão Já está quase na hora Meu amor, estou a te esperar Vem, vem correndo agora Meu carinho eu quero lhe entregar Eu lhe darei amor Se você me ama Eu lhe darei calor Se você me ama Eu lhe darei amor Se você me ama Eu lhe darei calor Se você me ama Inscreva-se no canal E ative as notificações